Pois é, e a cidade e a nossa região também representada pelos deputados que foram eleitos. Entre eles, a deputada Graciela, delegada Graciela, que assume pela segunda vez uma cadeira na LESP. Celso Kinder tem os detalhes da deputada Graciela, que também, obviamente, participou da posse na tarde de ontem. Exatamente, Samuel Sintri, como a matéria colocou, a delegada Graciela, deputada estadual por Franca, é uma das integrantes dessa bancada do Partido Liberal, partido do PL. Ela também tomou posse para esse segundo mandato, como representante da região da nossa cidade, lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E dar o início a este novo ciclo, a deputada anunciou que somente neste primeiro ano do mandato vai enviar 10 milhões e meio de reais para Franca e mais 20 cidades da região por meio de emendas impositivas, que são aquelas que têm que ser obrigatoriamente pagas pelo governo do Estado. Os recursos vão beneficiar hospitais, APAES, Hemocentro, entidades assistenciais e prefeitura, além de outros setores, viu Samuel Sintri? Pois é, e tem também um outro representante, e aliás, além de representar a nossa região, é um dos mais jovens que compõem a Assembleia Paulista, né, Kílio? Exatamente, Guilherme da Costa Guiar Cortes, nascido em São Paulo e trata-se de um dos mais jovens deputados da nova legislação. Ele possui 24 anos de idade. Guilherme é advogado, professor de cursinhos e participa ativamente de militâncias desde o ano de 2015, quando integrava o movimento estudantil e fez parte das ocupações de escolas. Foi candidato a vereador no ano de 2020 pela cidade de Franca, onde se formou, no entanto, não foi eleito na ocasião. Apenas dois anos depois de tentar como vereador, Guilherme conseguiu atingir projeção nacional, quando em 20 de agosto de 2022, contestou e discutiu com Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, durante um ato de campanha em Franca. A cena foi filmada e ganhou grande repercussão na internet e na imprensa. Dessa forma, foi conquistando-se uma base eleitoral sólida na região, por parte do agora deputado estadual Guilherme Cortes, Samuel Sintra. Boa sorte à delegada Graciela, boa sorte ao Guilherme Cortes e que façam jus a confiança do eleitorado regional na solução dos problemas e também, principalmente, na busca por recursos para resolver as mais diversas situações, não só de Franca, mas de toda a nossa região. Obrigado. Obrigado.